Ora viva pessoal, cá estou eu novamente, ora tal como eu vos tinha dito no videozinho de hoje de manhã, vamos ao sushi e vou ver se arranjei um local minimamente prazível para fazermos o videozinho de apresentação da minha moto. Estamos com um dia de sol fantástico, lá em cima as serras estão um pouco encobertas, eu por acaso ainda não fiz um video lá em cima porque os últimos tempos temos estado sempre assim, cá em baixo só, lá em cima completamente ferrado e no voeiro vocês têm aí. Ora bem, vou primeiro a este lado, passar aqui no porto de Funchal, para ver como estamos de barcos, lembram-se de há uns tempos atrás eu vos ter falado da marina do lugar de baixo, em que gastaram não sei quantos milhões para fazê-la, não sei quantos milhões para refazê-la, agora vão gastar outros milhões para mandá-la abaixo. Aqui no porto de Funchal estão com o mesmo problema, não do morre ter destruído, mas de um cais mais custável, em que os mandantes dos barcos estão a recusar a atracar. Como é óbvio e habitual, a culpa deve morrer solteira e mais uma vez, ninguém será responsabilizado. para ir ao porto de Funchal, como temos cruzeiros, a polícia não me deixa entrar por questões de segurança. Eu então vou ver se paro a moto por aqui, por aqui perto e mostro-vos o que cá temos. Se inscreva no canal, como temos no canal... Não sei se vocês estão a ver de qualquer das maneiras o cacho que eu vos falei é aquele ali em frente a girar aliás por trás daqueles 3 catamarãs o barco chega ali tenta angustar só que é uma ambação que faz soar muito forte e eles então pura e simplesmente não conseguem ficar ali em segurança olha ali está a estátua do Cristiano Ronaldo que do Cristiano Ronaldo segundo me parece tem apenas os tintins nada mais e é segundo me parece porque não conheço os tintins dele aqui está um serviço que explora os turistas o tuc tuc sim porque parece que os gajos pagam minha nossa senhora agora vamos ver aqui novamente acabamos de descer aqui por cima fica o museu também do Cristiano Ronaldo andando na fotografia aqui temos a quinta Magnolia É uma quinta que tem uma piscina enorme, tem um bar, tem uma área de solário bastante grande, mas que há já alguns anos está completamente votada ao abandono. Cá está um autocarro muito bem parado, o que por cá é quase que banal. Ora bem, estamos aqui. Naquela que é conhecida como a Zona do Lido. Oh Duarte, e por que é que se chama Zona do Lido? Chama-se Zona do Lido porque, este caso vai tentar me dar ao céu, chama-se Zona do Lido porque precisamente aqui, ao lado baixo, onde eu vou ver se para a moto, há um complexo balnear, complexo balnear do Lido. E então, apelidam a zona de Zona do Lido. É um complexo balnear que está a ser completamente remodelado, todos os anos era danificado pelo mar e agora está a ser renovado. Ora bem, eu vou ver se paro a minha moto, assim aqui, junto ao jardim, precisamente do Lido. Ora bem, o videozinho da apresentação da moto está feito. Também não tinha assim, grande coisa para dizer da moto. Esta moto está toda original, à exceção dos escapos. Por isso, é uma F6, perfeitamente normal. Ora bem, eu vou ver se entro aqui. Posso entrar aqui? Posso? Posso ir sair daquele lado. E está feita a inversão de marcha. Ora bem, vou parar a minha motinha aqui, para ir ali comer um sushi. Pessoal, é tudo por hoje. Olha, uma caneca de cerveja. É tudo por hoje, grande abraço, fiquem bem. Tchau lá lá, tchau lá lá. As coisas do costume. Agora vou até ao Funchal, ter com o meu amigo Marco, para tomarmos um cafézinho. Temos aqui do nosso lado direito. Temos aqui do hotel Ritz, Ritz Palace. É um hotel com já muitos anos. Uma longa história. Temos aqui do hotel Ritz, Ritz Palace. Temos aqui do hotel Ritz, Ritz Palace. Não te orientas, rapaz. Aqui por trás, tínhamos o hotel Savoy. Hotel que o senhor Joe Berardo e alguns investidores acharam de mandar abaixo. para construir um novo. Assim que ele chegou ao chão. Falta o dinheiro. E está ali o buraco do hotel. Ora bem, vamos fazer aqui um city tour. Ruben, Casino da Madeira, vamos ir jogar um blackjack. Uma roleta e tal. Mas não é roleta russa. Aqui temos a residência oficial do Dr. Miguel Albuquerque. Aqui temos o Parque de Santa Catarina, onde se realiza a maior parte de hoje. conserto aqui na Madeira, inclusive o Madeira Summer Opening. Que eu aproveito para, vou deixar em rodapé, se me lembrar, o link para a votação. Não sei se ainda está a decorrer, se não. Vamos lá ver. Esta é a rotunda do Infante. Nós acabámos de descer à Avenida do Infante. Por ali, por lá, seria a Avenida Riaga. Aqui temos o Antigo Dolce Vita. Aqui temos o Antigo Dolce Vita. Aqui temos o Antigo Dolce Vita. que agora é a Lavi. Ali o Edifício 2000, Edifício dos Correios. E Tribunal, etc. Muito bem, são duas e vinte e quatro. Duas e vinte e quatro quer dizer que são duas horas. Tenho que acertar este relógio e ainda não acertei. Estamos aqui na Praça Severiano de Ferranos. Mais conhecida como Largo da Cruz Vermelha. E aí, Bofjan. vieram trazer alguma ferrica ali para o juiz e lhe decretar alguma medida de coação aqui para quem viu o vídeo da madeira de A a Z temos o prédio da Câmara Municipal do Funchal na Praça do Município mais conhecido como Largo do Colégio como eu vos dizia Largo do Colégio Praça do Município mais conhecida como Largo do Colégio eu queria parar ali vou dar a volta dar aqui uma voltinha a pé ok ah 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.